Todo mundo te diz que o que causa o câncer no estômago é a gato lórico. Na verdade, o antibiótico para a gato lórico até piora a situação. O câncer e a gastrite, eles não surgem do dia para a noite. As doenças gástricas, elas têm sete níveis. O que é que causa um câncer no estômago? Sete estágios. Por exemplo, o pintinho vira galinha em três dias? Ou vira um galo em três dias? Escreva aqui nos comentários. Será que se eu empanturrar o pintinho de comida o dia todo hoje, será que amanhã ele vai acordar como um galo ou como uma galinha já formada e velha? Sim ou não? Com certeza você vai dizer não. Então o pintinho ali começa com o ovo, depois a galinha nem vai fazer com que o ovo, vai chocar o ovo. Não sei como é que fala, é chocar o ovo, se é chocar o ovo. Aí vai nascer o pintinho. Aí depois do pintinho, a gente fala que ele vira o quê? A gente fala que ele vira um... é tipo um frango, né? Frango. E depois ele vira um galo, né? Então não é da noite para o dia. Você vai alimentando ali o pintinho dia a dia. Tá certo? Vai alimentando o pintinho dia a dia. E aí, deixa eu só eu fazer o seguinte. Para a gente poder dar uma focada, eu vou pedir que vocês foquem aqui agora no conteúdo, tá bom? Daqui a pouco vocês fazem perguntas, daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Então todo mundo aqui foca no conteúdo, porque senão perca um pouco a concentração, tá certo? Se não, eu vou ter que desativar os comentários. Eu sei que todo mundo está ansioso, todo mundo quer conversar, desabafar. Mas se você não entende o que é que causa as suas doenças, você nunca vai conseguir tratar a causa. Então vamos focar aqui agora no conteúdo, tá certo? Já já a gente responde perguntas. Então, a mesma coisa é a gastrite. A gente vai alimentando a gastrite a cada dia, né? Então tudo começa com uma fermentação gástrica, uma pequena azia. E essa azia vai virando uma irritação. E essa irritação vira uma inflamação. Se essa inflamação, que é a gastrite ou a esofagite, não for cuidada, ela vira uma infecção estomacal ou uma infecção esofágica. E se essa infecção não for tratada, ela pode se tornar em uma úlcera esofágica ou uma úlcera no estômago. E se essa úlcera não for tratada, ela pode virar um tumor no estômago, que é o câncer no estômago. Então, a gastrite, ela tem sete níveis. Nada surgiu do dia para a noite. A gente passou uma vida se intoxicando, tá certo? Uma vida se intoxicando. Então, a gastrite é o quarto nível da doença. Então são sete, a gastrite é o quarto. A gastrite está no meio. Está sete no meio. Quando você não trata adequadamente esse estômago, a doença pode avançar para uma infecção, ulceração e tumoração. Mas se você começa a praticar os hábitos desintoxicantes, o que vai acontecer, geralmente, é que essa doença vai ser controlada inicialmente. Ou seja, você não vai mais progredir na doença. Você vai regredir a doença. Então você vai controlar a doença. E muitos de vocês já estão aí melhorando, já estão regredindo a doença. Entendeu? Através de quê? Dos hábitos desintoxicantes. O que acontece muitas vezes é que o nosso foco está muito no sintoma e no medo do sintoma. Então, no desespero, o conjunto de informações que você recebe, o que você faz? No desespero, você vai ali e começa a tomar o prazol. E aí, quando você toma o prazol, aquela dor aguda forte no intestino e no estômago, ela passa. Ela passa. Você tem um grande alívio. Mas aí, mesmo tendo um grande alívio, depois a dor volta. E o homeoprazol, ele deixa consequências no nosso corpo, né? Como a osteoporose, baixa de vitamina B12, não volta a vitamina B, não absorve a vitamina D. Entendeu? Aí, vem a H-pilore. Porque todo mundo te diz que o que causa o câncer no estômago é a H-pilore. Então, você acha que matando a H-pilore, você vai resolver o problema. Você vai lá tomar bomba de antibióticos, mata a H-pilore e não resolve. Na verdade, o antibiótico para a H-pilore até piora a situação. E quando você vê que matou a H-pilore e não resolveu, você tenta comprar ali suplementos, remédios naturais caros. Os remédios são bons, eles aceleram o processo, eles ajudam, né? Mas eles não resolvem também. E aí, você busca restringir a sua alimentação e isso também não resolve. Ou seja, a única coisa que vai resolver é fazer um processo de desintoxicação do organismo. Não é do dia para a noite, é um processo que leva meses. Mas é melhor levar 3, 4, 5 meses desintoxicando o meu corpo, controlando e regredindo a doença a cada mês, para que se Deus quiser, né? Porque quem decide é Deus, ele possa me curar, né? Do que eu continuar piorando com o método que nós estamos, entendeu? Então, o que vai causar o câncer no estômago é exatamente a intoxicação no nosso organismo, o acúmulo de toxinas. O acúmulo de toxinas gera a gastrite e a gastrite pode evoluir para o câncer. E aí, quando você aplica os hábitos desintoxicantes, como eu falei, você controla a doença e você vai regredindo a doença gradualmente.